Os estudos novos mostram que para muitos agrotóxicos, mesmo aquilo que hoje legalmente a gente considera seguro, provocam doenças, são interpretados pelo nosso corpo como hormônios e essa interferência hormonal acaba causando várias doenças no futuro, como cânceres, como obesidade, diabetes, infertilidade. Então tem uma série de doenças em que a exposição não depende da dose, mesmo doses muito baixas podem provocar o problema. Obrigado.